Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e a gente vai conversar hoje sobre um filme da Netflix francês que tá entre os mais assistidos e que é um suspensão, né? Um suspensão, né? Existe isso? Super suspense. Eu vou começar comentando sem spoilers e depois eu vou entrar na análise com spoilers pra vocês, inclusive dizendo o que é o final, né? Bom, vamos lá. Nessa história a gente vai ver uma criança se passa três anos antes da história principal ali do ano, né? Que tá acontecendo mesmo a história. Uma criança jogando bola com os amigos, a bola vai entrar dentro de uma casa. O menino vai então buscar a bola. Só que a casa tem aquela varanda, né? Tipo uma varanda de vidro. E o menino olha lá pra dentro e a gente também percebe quando ela começa a pedir desculpa pra pegar a bola e tal que tem corpos ali. Tem quatro pessoas que estão aparecendo pra gente que elas estão mortas. Depois corta pra cena onde a gente sabe que tem duas... os pais do rapaz que está em coma morreram mais um primo que estava ali. E o rapaz estava esfaqueado na barriga de um jeito que ele acabou ficando em coma e ficando um bom tempo, enfim, sem ciência de comunicar e sem poder andar por não ter fortalecido os músculos. Esse rapaz que é o protagonista é o Tomás. O nome do ator é bem difícil de falar. Tixomin? Tixomin. Verguês. É porque tem T-X-O-M-N. Deve ser esse nome. Ele tem... a primeira coisa que a gente percebe é que ele tem alguns... ele não consegue se mexer, ele não lembra de nada. Ele está total amnésia do que aconteceu naquela noite, naquele dia, né? Enfim, ele começa a perguntar de algumas pessoas e a gente vê que ele tem um pesadelo. A gente não sabe se é um pesadelo ou se está acontecendo de verdade, porque entra uma pessoa com um capuz dentro do quarto dele de hospital e aí corta para as pessoas fazendo fisioterapia nele e depois a psiquiatra, que é muito importante no papel, que é a maravilhosa Clotilde Esme, né? Que eu já entrevistei no Festival Vale Luxem e que está presente no Lupin. Ela faz a psiquiatra Ana. Uma coisa que acontece muito é que o Tomás, ele pergunta muito sobre a irmã dele, sobre a Laura. É... que é interpretada pela Rebecca Williams. Vou contar muito sobre ela e a Ana está sempre tentando, sabe? Tipo, ah, não sei o que aconteceu. Eu não vou dizer para você o que a Ana vai falar depois para ele. Mas enfim, né? Ela primeiro desvencilha, assim, diz que não sabe o que aconteceu para conversar depois, né? E aí, conforme o filme vai passando, a gente vai tendo uns flashbacks dele e também vai tendo ele tentando descobrir, encontrar o que aconteceu na memória dele aquele dia. Só que conforme o filme vai andando, a gente vai fechando algumas partes, algum, né? Vai montando esse quebra-cabeça e chegando uma resposta ali no final. É... eu sou muito ruim de descobrir, gente, as coisas. Mas nesse filme exatamente, em algumas cenas, deu para perceber o que estava acontecendo. E aí, isso me pegou. Eu falei, hum, de repente, se suspense, né? Já tem tanto filme assim que eu já estou sabendo o que rolou. E realmente, quando veio ali, né? O plot twist, eu vi que eu estava certa. Bom, minha nota para esse filme é de que ele é bom. Ele não é, ó, a melhor coisa do universo. Eu gostei da atuação. Clotilde Jérgio é sempre maravilhosa. O rapaz que faz o Tomás também. Mas eu não sei se eu esperava mais por estar entre os maiores ali. Eu falei, não, deve ser aquele, assim, que me marca. Mas é um filme bom, sim. Vale a pena assistir. Eu vou comentar com vocês agora com spoilers, né? Sobre o que acontece nessa história. Bom, desde o início, a gente percebe que ele fala muito nessa moça. Está sempre com a irmã, com a Laura. E ela diz que nunca encontraram essa moça, que ela está desaparecida. Na verdade, essa moça é ele, uma versão mais violenta, seria, digamos assim. Ele teve uma irmã um dia, mas essa irmã morreu quando era criança. Ele sempre foi tratado de forma um pouco estranha pela mãe, né? Deixada de lado. Então, é muito sobre luto, sobre questão de abandono, sobre, enfim, né? Sobre saúde mental não está em dia, tudo isso. E ele começa a ter essa versão violenta dele mesmo, sendo representado, se vendo como a irmã seria, como se estivesse viva, ali quase da idade dele. Mas ele não tem essa irmã, na verdade. É ele mesmo que está fazendo tudo isso. Então, quando ele tem a ferida no estômago dele, na barriga, foi ele mesmo que fez. Quem matou a família toda, foi ele que fez. Então, assim, tudo foi ele que fez, tá? Então, só pra resumar, assim, o que que acontece? O plot twist é que ele é a Laura, e ele é a Laura, né, gente? É a Laura e ele é o Tomás. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.